E que maravilha, depois de quatro anos, o charme dos Jogos Abertos do município de Toledo está de volta. Vamos comigo conferir como foi a cerimônia de abertura. A sucessão da prática, o que é o Lomão? A sucessão da prática, o banco do Brasil. A sucessão da prática, o que é o Lomão? O que é o Lomão? O que é o Lomão? A presença é o Lomão Futebol Canelo. 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 A Associação da Política Chacarocos Já vamos abrir O Toledo Futebol Clube O Torredão O Torredão A Associação da Política Chacarocos 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 Isso Estamos participando da corrida de rua vôlei de quadra vôlei de areia basquete badminton ginástica acrobática e a princípio seriam essas modalidades Podemos esperar medalhas? Olha, estamos confiantes Tudo bem Edilson mais uma vez obrigado a você Edilson ao Toledo Web agora pela importância que você dá a valorização ao esporte do município de Toledo Edilson, estamos falando de 28 modalidades que estão acontecendo vão acontecer agora nos Jogos Abertos de Toledo depois de 4 anos retornando são 18 entidades que estarão participando e a gente está falando de mais de 600 pessoas envolvidas com esses jogos atletas, árbitros, técnicos e os nossos servidores municipais que estão à frente das modalidades trabalhando junto com a gente Eu acho que hoje eu encerro depois de 44 45 anos praticamente envolvida como atleta como escolinha inicial depois como professora como técnica como gestora agora agora vem outro desafio né que é a Secretaria de Educação mas acredito que como sempre eu disse quem faz esporte em Toledo são os clubes são as entidades, as associações são os profissionais de educação física da Secretaria de Esportes e Lazer então nada nada vai ser interrompido tudo vai ser contínuo e a minha luta passa a ser em outro campo né mas terei condições de ajudar muito ainda tenho certeza Importante esse momento momento histórico de retomada e especialmente por eu estar novamente prefeito a Marli do esporte nossa secretária dando o seu encerramento brilhante da sua participação como secretária de esportes nós vamos juntos com a Marli pro legado da educação mas hoje nessa data celebramos um esporte em Toledo 72 modalidades todas as entidades que estão aqui participando com uma história bonita de comprometimento com os seus mas participando coletivamente nesse momento tão importante do esporte que vivemos que é a retomada das atividades esportivas os jogos abertos de Toledo nos confraterniza nos consolida como sociedade e faz com que a gente possa expressar na força física na emoção no combate todo o vigor que a população tem de Toledo onde demonstra a sua afetividade a esta terra e a paixão desta terra portanto o esporte que hoje se celebra aqui nos jogos abertos de Toledo traz para dentro das quadras traz para dentro das praças esportivas na competição mas no abraço e na celebração tudo aquilo que o povo de Toledo é ordeiro, trabalhador um povo feliz mas também um povo que participa que ajuda que constrói que é solidário o esporte é tudo isso o esporte é vida o esporte é paixão o esporte é amor o esporte é harmonia e o esporte tem o sentimento de empatia mas o esporte também tem o sentimento de gratidão e é exatamente isso que a gente quer como prefeito fazendo ação efetiva e concreta transformando vidas de pessoas e deixando pessoas satisfeitas e felizes dentro desta comemoração dos jogos abertos de Toledo participe da campanha aplicação premiada se crede progresso Paraná São Paulo e concorra mais de 490 mil reais em prêmios para participar é fácil invista a partir de 100 reais e ganhe números da sorte para concorrer quanto mais você aplicar mais chances tem de ganhar são vários sorteios com prêmios de 5 a 50 mil reais e o sorteio final em agosto de um Jeep Compass zero quilômetro participe consulte o regulamento ou fale com seu gerente